A saga do cangaceiro Zé Baiano no povoado Alagadiço, em Frei Paulo. 70 anos depois, a gente simples do povoado ainda comemora o dia em que o cangaceiro mais temido do Nordeste foi morto em Sergipe. No meio da estrada, as passadas do cavalo indicam a velocidade de uma vida sem pressa. No sertão de Sergipe, o isolamento e a distância se medem pelo tempo das viagens, demoradas e quase sempre solitárias. O senhor está indo para onde? Para Alagadiço. É muito longe daqui? É mais ou menos uma hora. É um lugar bom, é onde você mora? É um lugar bom de morar, é um lugar calmo, um povo trabalhador. É cedo no município de Frei Paulo, a 74 quilômetros de Aracaju. O caminho de terra batida leva o povoado Alagadiço. Aqui mesmo nunca há nada, nada que acontecer de negócio de desastre, de morte, não. É muito calmo. Aqui dá para ficar na porta? Até 10, 11, 12 horas. Mas o povoado, de ritmo tranquilo, já viveu tempos de violência. Junho de 1930, Lampião e seu bando invadem o povoado Alagadiço. Quando viu uma coisa dessa, tudo corria por mato, né? Com medo. Com medo. Seu Edson não esquece, traz vivo na lembrança o dia em que falou com o cangaceiro mais temido pelos nordestinos. Ele entrou naquele beco ali e eu dei bênção a ele, que eu era pequeno. Bênção, meu senhor. Ele disse, Deus abençoe. Minha mãe chamando, eu corri para lá. Quando eu cheguei lá, ela disse, safada, aqueles bandidos safados. Aí fechou a porta da frente e correu comigo por detrás. Sempre acompanhado de seu bando, Lampião decidiu deixar um dos seus capangas na região. Era Zé Baiano, mas tarde conhecido como a Pantera Negra dos Sertões. O homem de pele negra e olhar baixo assaltava os comerciantes e violentava as mulheres. Segundo os moradores, as vítimas eram sempre marcadas com as iniciais de seu nome. Quando ele soube que a companheira dele, Lídia, tinha traído, ele daquele momento por diante, ele começou a marcar as vítimas, as mulheres. Marcava com ferrão de boi. Tanto marcava, como também ele batia bastante com a palmatória. Todas as mulheres que usavam cabelo curto ou então saia curta. Em 1936, a saga de Zé Baiano chegou ao fim. Era final da tarde, num local como este. O homem que aterrorizava a comunidade de Alagadiço, veio atraído por um dos seus coiteiros, que prometeu entregar no local comida e dinheiro. Era o que seis moradores precisavam para armar a emboscada. O Antônio Chiquinho, que era o líder, convidou meu pai para matar Zé Baiano. Meu pai até tomou uma surpresa, achou que era uma brincadeira ou uma maldade do Antônio Chiquinho, sabe? Disse, ô Antônio Chiquinho, você é amigo de Zé Baiano e me convidou para matar Zé Baiano? Porque ele disse, não, estou falando a verdade. Porque chegou um ponto que a gente ou mata ou morre. Aí convidou os sobrinhos de meu pai, que era meu primo, né, no caso. Aí planejaram o negócio e vieram e mataram. O dia em que Alagadiço se livrou de Zé Baiano é comemorado até hoje com festa no sertão. Ao som da gaita, a banda de pífano anuncia, vai começar uma das cerimônias mais tradicionais do sertão do estado. E todo mundo hoje relembra, nós sai de casa em casa às nove noites de novena, convidando um e a outro para nós fazer a festa de Nossa Senhora da Conceição. E esse momento que nós estamos aqui, para mim, é o mais importante de toda a carreira. Em frente à fazenda Lagoa Nova, onde Zé Baiano foi morto, os moradores erguem facões utilizados na batalha e soltam fogos de artifício. 70 anos depois, a saga de Zé Baiano no povoado Alagadiço é revelada em livro. Já recebeu propostas para virar roteiro de um longa metragem. Para os pesquisadores do cangaço, a história agora revelada marca um novo capítulo na história de Lampião e seus cangaceiros. Foi uma bênção, porque ele morreu, se acabou tudo, se acabou o medo. A gente andava, que a gente não podia andar com eles pelas estradas, com a volante que andava, né? Então hoje em dia é só festejar? É, eu ia festejar e rezar para eles que já morreram, né? E o Jornal do Estado de hoje termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. E o Jornal do Estado de hoje termina aqui.